Delegacia lotada de presos, baixo efetivo, perseguição e desvalorização dos servidores. Essas são características do governo Sartori e seus aliados, desfazendo, inclusive, tudo aquilo que o governador Tarso havia conquistado. Agora, com Miguel Rosseto, nós queremos a volta da dignidade do policial civil, o seu papel de investigar, como diz a Constituição, desbaratando as organizações criminosas. Vote 13. Deputado Estadual, Jefferson Fernandes, 13120.